olá pessoal sejam todos aí bem-vindos a mais um vídeo desse canal nesse dia que eu trago para vocês aqui a baby dodge que pode estar chegando aí tem diversos vídeos aqui falando sobre ela desde junho de 2021 aí estão falando sobre ela que vai ser listada na binance então é claro se ela for listada tá até a especulação que ela vai chegar a um centavo na binance já pensou mas eu creio que não é claro porque se ela for listada a um centavo aí infelizmente aí vai ter pessoas cerca de bilionárias aí então eu não acredito nessa hipótese se for é um novo marco aí até para as criptomoedas mas acho que ela não pode chegar ao preço de um centavo é claro então vamos trabalhar aqui com o preço da shiba inu lembrando que esse dia que não é para vocês é é uma solução de compra né eu comprei e compraria de novo é claro a baby dodge porque eu já já tripliquei meus lances aqui nela eu comprei cerca de 36 dólares e algum mês ela chegou até 200 dólares eu tripliquei ela praticamente ou quadrupliquei então eu compraria de novo é claro então vamos trabalhar aqui com a baby dodge no preço da shiba inu hoje em dia se ela for listada na binance a shiba inu também era uma moeda meme e logo depois que foi uma lista na binance também chegou a esse preço aí lembrando aí que ela tem um site oficial e está subindo diversas é é notícias aí que ela vai ser publicada aí na binance né listada é não sei se é verdade é claro mas vamos ver eu tenho cerca de 80 dólares é 80 dólares não tenho 60 vamos ver aqui acho que é mais ou menos 60 dólares 100 reais aí dá mais ou menos 15 dólares então vamos trabalhar com uns 65 dólares eu vou comprar mais 100 reais aí né então vamos trabalhar com essas moedas aqui ó 40 milhões eu acho 40 milhões 40 bilhões acho que bilhões vamos trabalhar com ela nesse preço e se ela for listada na binance eu vi uma notícia que ela é só ia ser listada em junho de 2022 eu não sei se a uma notícia era verdadeira eu não tenho frente aqui mais surgiu aí no grupo né da binance ou da baby dodge na casa então vamos trabalhar com ela na binance aí ou seja vamos sugerir aí que ela só vá para binance em março junho então dá muito tempo aí de todo mundo comprar é claro aí a shiba inu tá caindo então vamos sugerir que ela chega para usar esse zero aqui lembrando aí que a baby dodge ela tá tá com cerca de sete zeros um dois três quatro cinco seis sete oito oito zeros e a shiba inu tem apenas quatro vamos sugerir aquela mate 5 né vamos fazer um recalculinho aí sempre dá esse erro aqui né agora vamos transferir esse valor aqui lembrando aí que a shiba inu ela pode subir entre mil a a baby dodge né desculpe pode subir entre mil a dois mil por cento né então pode dar 802 mil reais é claro se chegar ao preço dela mas conhecia trabalhando aqui com um zero a menos então pode ser 500 mil né então essa é a hora certa de comprar baby dodge para não perder depois é igual a mega da virada você tem seu jogo na mente né e você sabe se você não jogar pode sair seu número depois muita gente já falou isso que quando deixa de jogar sai o número né então acho que é a hora certa de comprar E aí